Hoje estamos aqui para vos falar um pouco sobre os nossos azulejos e cerâmicas de casa. Todos nós sabemos que com o passar do tempo acabamos sempre por nos cansar, não só das cores, das formas, formatos, enfim. A solução chegou, hoje vou-vos ensinar a cobrir azulejos com massa. Para iniciarmos este processo, o que é que nós temos de fazer? Limpar e desengordurar as superfícies. Para isso nós vamos utilizar o nosso hobby lava e tecnicamente é muito fácil de o fazer, basta misturar uma tampinha num litro de água. Já temos o nosso preparado terminado, vamos então pegar aqui no nosso paninho. Estou perfeito e vamos então começar a limpar as nossas superfícies. É fundamental que este passo não seja ignorado, para que depois o resultado final seja perfeito. E vamos aguardar, então agora, que seque. Depois de garantirmos que temos a nossa superfície bem seca, passamos ao passo seguinte. Vamos utilizar aqui o nosso Agua Plast Express, que é o indicado para este tipo de material. E este Agua Plast é uma espécie de betume branco, uma massa, que nos vai permitir alisar todas as superfícies, sejam elas madeira, cerâmica, cimento. Vamos pôr-nos à obra? Depois de garantirmos que temos a nossa massa bem misturada e uma textura bem homogénea, vamos começar então a colocar o nosso betume na superfície. Vou usar, neste caso, visto ser uma superfície mais pequena, uma espátula, mas nas vossas casas, em paredes maiores, vamos usar a talocha. O mais importante, começar sempre pelas juntas. Portanto, é sempre o primeiro passo, fazermos aqui esta zona onde a irregularidade é maior. Digamos que isto é um ótimo trabalho, até anti-stresse, porque nos permite estar aqui muito concentrados. Depois de termos colocado o nosso Agua Plast Express nas juntas, vamos então agora colocar em toda a superfície. E vamos mais uma vez utilizar aqui a nossa espátula, a nossa talocha, que nos vai permitir cobrir toda a superfície. Vamos colocar aqui nesta posição, mais ou menos a 45 graus, para que nos possa facilitar a colocação do produto. Temos a nossa primeira demão quase finalizada, e claro que faremos todas as demão necessárias, até que isto fique completamente branco, uniforme, para que depois possamos passar então ao passo seguinte. Depois de nós termos a superfície bem seca, com o nosso Agua Plast Express, vamos utilizar aqui este taco de lixa, para eliminar todas as rugosidades, e para permitir que a nossa superfície esteja bem lisinha, para passarmos ao passo seguinte. Depois de termos a nossa parede lixada, vamos limpar bem, para garantir que não temos nenhum pó, nenhuma sujidade na nossa superfície. Depois do nosso Agua Plast Express bem aplicado, parede bem seca, lixada, vamos ao passo seguinte. Vamos usar aqui o nosso Hidro Armadura NG, que é um primário, que no fundo vai fazer a ligação entre o primeiro produto e a tinta que vamos aplicar a seguir. O que é que é muito importante? Mexermos bem a composição, para que ela possa estar bem homogénea, e de seguida passar à aplicação. Depois então da aplicação do nosso Hidro Armadura NG, o nosso primário, vamos então à parte mais ansiosa de todo este processo, que é a cor. Para o acabamento, eu escolhi este Roby Hotel, que é uma tinta antifúrgica, perfeita para casas de banho, cozinhas. Porquê? Porque são zonas com muita umidade, e então nós com esta tinta garantimos um melhor trabalho e um melhor acabamento. A cor escolhida foi o Rosa Natura, em acabamento mate. Vamos já ver como é que fica. Temos a nossa primeira de mão terminada, vamos aguardar uma ou duas horas, colocamos a segunda de mão e está pronto. Pintura finalizada e quem diria que era uma parede de azulejo. E aí em casa, qual é o seu próximo desafio? E aí em casa, qual é o seu próximo desafio?